Cara do céu, velho. Tá muito parecido com aquele dia, né? É? Pessoal, aqui é inverno, aqui no sul, Santa Catarina, e olha só, tá de noite. Que horas que é agora? Puxa o telefone, acho que é umas 10 da noite agora. Pega e faz o seguinte, mostra pra vocês dois o telefone. Ó, quase 10 horas. 9 e 48. 9 e 48, isso. Cara, e dá a impressão que eu diria, mas isso aqui é tudo neblina? Mas sabe o que é? Por que que tá claro? Porque a neblina, ela rebate muito a luz. E como tá perto do centro... Ah, isso aqui fica quase no centro da cidade? A neblina não tava tão clara. Sim. Ela rebate muito a luz. Pessoal, a gente veio aqui na semana passada, e a gente acabou flagrando atividades paranormais dentro desse local. Verdade, a gente não foi ali. Pessoal, e assim ó, a gente flagrou uma voz de uma mulher cantando, louvando, tipo uma parada assim. E a porta, a porta fechou e deu um estouro também dentro daquele quarto. A gente vai tentar entrar lá, só que daí a gente vai ter que, ó, vamos tentar abrir a porta. Vamos ver se de repente não veio alguém aí durante a semana e abriu essa porta. Se não der certo, se não der certo, a gente volta e entra pelo galpão daí, entendeu? E hoje eu trouxe a caneta laser pra ver se a gente grava alguma coisa diferente, fechou? Beleza. Pessoal, quem vai fazer esse vídeo comigo é o Jota, o Jefinho, o canal deles tá na descrição. Peço que depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês entrem lá e se inscrevam no canal deles pra dar aquela força pra eles também, fechou? Bora lá, rapaziada? Bora. Meu Deus do céu, velho. Mesmo porque, cara, não ficou muito claro esse espírito de força. Sim. Conseguiu entender qual que é dessa, da Thaís, né? Thaís era o nome dela, né? Isso, cara, não lembrava mais a verdade. Era o nome dela, era o nome dela em desespero, mas no final eu sei que ela queria atacar a gente. Será que tem alguém dormindo hoje aí, cara? Não, 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 não. Verdade. O que? O que? O que ela tinha sido queimada? Sim. E aí, cara, mas aí, olha só, vocês estão sentindo que, cara, tem muito sofrimento aqui dentro, cara. Um clima, é, pessoal, a gente já, já, já fazem aqui uns 5 anos que a gente grava isso, então a gente já, só de entrar no local, a gente já sabe a presença que tem dentro do mundo, por causa disso. Tem uma coisa aí, já, tem uma porta aí? Tem uma banheira aqui. Ah, tá. Vai, vai, vai. Eu te falei, um clima de sofrimento. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos tentar por lá, até pra gente ver se alguém veio aqui e abriu aquela porta, porque tu viu que tem vestígio de morador de rua aqui, né? Ô, Jota, tu pegou, tu pegou o K2, né? Tá na bolsa. Já vi, tá com espelete de bota aí também, né? É, pessoal, minha, tô começando a chover, cara. Eu acho que essa acerração tá ficando mais forte, cara. Olha só a lanterna aqui, ó. É, a acerração, ó. É, a acerração tá mais forte. A acerração, é. Ó, serena, a acerração. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Oxi. Ó, vendo aqui, ó. Ó, mochila aqui, cara, ó. Mochila queimada, chama. Ó, marca de fogo. Cara, tem uma mochila queimada aqui, velho. E ali também, ó. Pô, mas ela tá aberta, cara. Ó, e ali também, ó, tem marca de fogo. Ó, vem pra perna. Caramba, meu céu. Não tem nada. Nossa, velho. Caraca, velho. Cuidado onde pisa aí, que tem muito prego aqui, cara. Ô, Jota, pega o K2, passa o K2 em cima dessa mochila aí. Vamos ver, cara. Se tem alguma energia. Peraí. Caramba, aqui, ó. Vai, jefinho. Tem energia aí, cara? Caramba, mas aqui, né? Será que é o lado de fora? Será que eu apertei? Ô, que isso? Tu juro? Tô, não tô louco, né? Caiu alguma coisa aqui, hein? Foi alguma coisa aqui? Que isso? Pode ser, né? Verdade, ó, jefinho. Vamos verificar ali, cara. Ô, que isso? Cara, foi aqui, ó. A gente não olhou aqui também. A gente não olhou aqui também, ó. A barulha veio daqui mesmo, né? Eu acho que é uma coisa sobrenatural mesmo, cara. Boa noite, hein? Que cagaço, Jota. O que? Não faz isso, cara. O bicho apareceu do nada ali, cara. Pô, eu sei, não, eu sei, mas pô, tô tudo apreensivo pra entrar aqui, cara. Todo nada que apareceu ali. Boa noite, hein? Deixa eu pegar alguém aí e se manifeste. Sim, tá fechado, tá fechado, tá fechado. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Oxi. Olha aí, velho. Isso ali, Jota. Vem pra cá, vem pra cá. Cara, eu quero que eu vi. Tem um bagulho aberto aqui em cima. Aqui, ó. É só uma prateleira? É. Ó. Lá dentro, cara. Ó, porta fechada. Isso aí, galera. Sim, sim. Pessoal, essa porta aqui, ela fechou no último vídeo que nós gravamos aqui semana passada, tá? Essa porta, ela fechou. E eu gravei. Eu achei que não tinha pego na gravação, mas pegou. 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 Cara, eu não consigo abrir, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Só, eu acho que agora é só com um alicate pra abrir isso aí, né? E não abre pra lá. Porque é pra cá. Não, é o patente. E vocês lembram que dava barulho, cara? Tinha alguma coisa... Cara, vamos ter que dar a volta no copão. Sim, pode. Vamos ter que entrar lá pelo copão. Verdade. Não tem como não mostrar ideia. Deixa eu passar a caneta laser aqui só. Porque já que a gente vai sair daqui, daqui eu não vou mais voltar. Deixa eu passar um pouco a caneta laser. Cuidado aí com os olhos, hein? Já desliga a luz aí. Isso. Caramba, a caneta laser tá iluminando bem aqui. Boa noite. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar nessa porta aqui. Deixa eu passar na porta. Opa. Aqui do meu lado, hein? Tu viu? Deu moranho do meu lado aqui, ó. Ele fica aqui. Cara, depois eu vou ter que dar uma olhada na edição. Cara, nós vamos ter que ir pro lado de lá. É. Tem que sair do lado de lá, cara. Sim. Bora lá. Pessoal, a gente vai dar uma olhada lá do lado de lá e vamos ver se a gente encontra algum vestígio pra vocês. Deixa eu passar que ali tá laser lá também. Acho que é por aqui, hein? É, por aí. Parece que tem muito cuidado de pisar aí porque tem muito prego aqui, cara. Será que dá de passar aqui, hein? É, por isso que eu tô olhando pro chão aqui, ó. Não foi vocês? Não. Ó, na minha frente aqui, hein? Na minha frente, cara. Ah, é aqui mesmo. Vamos botar uma gentulha aqui, ó. Olha só a impressão minha. Parece que tá pior aqui, né? Deixa eu saber ali, ó. Não, pior do que aquele dia, cara. Então, eu não lembro de ter tanto intúdio assim aqui, ó. Ó, ó. Um, dois. Junque-se. Um cheirinho, vem cá, cara. Que isso, velho? E foi aqui que eu gravei aquela voz, cara. Deixa eu passar aqui rapidinho. Desliga a luz aí. Desliga a luz aí, todo mundo. Desliga a luz aí, galera. Olha aí, velho. Olha isso. Cara do céu. Desliga, desliga, desliga a luz. É na porta de novo. Essa porta, ela trancou de um jeito que não abre mais, cara. Não abre mais, velho, ó. Olha ali. Não abre mais. Cara, mas aí, vocês não tem noção, cara. Cara, mas esse morto aqui, velho. Dá onde? Dá na rua. Tem certeza? Certeza, ó. Claro, a rua é ali, ó. Tem certeza? Claro, a rua é ali, pô. Mas eu vi um vulto luminoso, passou pra esquerda, assim, bem rápido, cara. Quer fazer o Spirit Box aqui, né? Ó, aí. Cara, tá dando muito barulho aqui hoje, cara. Vocês acham que é melhor fazer o Spirit Box aqui ou ali dentro? Porque é ali que havia o vulto de luz. Cara, tem que ser por ali, velho. Tem que ser por ali. Cara, mas sumiu, velho. O que foi, Jefinho? O que foi pra trás, velho? O que foi, Jefinho? Quase caiu, velho. Quase caiu, velho. O que foi isso, velho? O que foi pra trás, Jefinho? Cara... O que foi? O que foi? O que foi? Fala, o que que deu? Fala, o que deu uma doutora, cara. Sério, Jefinho? Respira, cara. Respira, cara. Respira, velho. Respira, velho. Pera aí, cara. Deixa o ar, cara. Respira, espere, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, cara. Dá um tempo, pera aí. Respira, respira, Jefinho. Deixa eu quase caiu pra dentro. Quer ir lá no carro tomar água? Quer ir lá no carro tomar água, Jefinho? Tô segurando ele aqui, ó. Pô, vamos lá no carro tomar água, vamos lá. Deixa o vídeo, deixa o vídeo. Tem pressão na minha cabeça, velho. Pô, deixa o vídeo. A gente, tipo, a morta, a gente deixa e vem outro dia fazer esse vídeo. Cara, tu não sentiu isso, velho. O quê? Cara, tu não sentiu isso. Você não sentiu isso, velho? Isso aqui, cara? Não sei. Olha, cara, tem alguma coisa manifestando aqui, Jefinho. Pô, vamos sair daqui. Veja, Jefinho, vem. Cara, não deu um negócio em vocês também, cara. Ei, deixa que eu vou verificar. Deixa eu tomar a frente aqui pra ver se tem... Cara, que dor de cabeça que me deu, velho. Cara, tu pressiona na minha cabeça, velho. Ó, Jefinho, se segura em mim aqui, ó. Toma cuidado porque tem muito prego no chão. Não tem nada, cara. Pessoal, vou parar o vídeo por aqui. O Jefinho tá se sentindo mal, então a gente vai deixar o Spirit Box pra fazer um outro dia aqui, tá bom? Vamos lá, Jefinho, vamos lá dar água. Só pra fazer o final do vídeo. Se inscreve no canal da rapaziada que veio fazer esse vídeo aí comigo, o Jefinho, Jefinho, tá na descrição aí. Bora lá. Vem aqui, Jefinho, eu tenho água aqui, ó. Vem aqui, Jefinho, eu tenho água aqui, ó, eu tenho água aqui, ó, eu tenho água aqui, ó.